Eu sou de cidade de Rio de Janeiro E de nós não tá bonita, não é? Só papão e a vodka de sabor E a perva só de pene, já passa Rádio, 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 rádio Rádio, 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 rádio Ela usou o caralho assim Ela usou o caralho assim Ela usou o caralho assim E a perva só de pene, já passa Ela usou o caralho assim Ela usou o caralho assim E o brilho, rádio, rádio, rádio Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia